Voltamos a falar sobre o Carnaval de Bauru. A gente acabou de saber quem levou o título pelo segundo ano consecutivo à Mocidade Unida da Vila Falcão. E para fazer um balanço da festa na cidade, recebemos o secretário municipal de cultura, Luiz Fonseca. Luiz, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar com vocês sempre. Luiz saiu direto da apuração e veio aqui fazer esse balanço para a gente. Qual que é o saldo final do Carnaval no Sambódromo? Ah, eu achei o Carnaval fantástico. Eu acho que o público presente foi maravilhoso. As escolas e blocos estavam fantásticas, né? Sambas em redo, fantasias, enfim. Eu acho que 100% eu estou feliz. Entre os dois dias de desfiles, o público foi em torno de quanto? 30 mil pessoas. E sem nenhuma ocorrência? Não, não. Algumas pequenas coisinhas, mas nada grave que pudesse espantar, deixar todo mundo assustado. Aquele centro integrado de atendimento funcionou, então? Funcionou muito bem, o atendimento médico, policial, enfim. Todos cumprindo o seu papel, tinha que dar nisso, na qualidade do atendimento. E qual que é a avaliação do Carnaval nos bairros? Ele cumpriu a função de pulverizar a festa pela cidade? Ah, sim. Nós tivemos no Raze, no domingo, foi maravilhoso, o pessoal curtiu de montão. Choveu, mas o pessoal não ligou para a chuva, não. Saíram sambando com chuva e tudo. E no domingo, na terça-feira, nós estivemos lá na Ípica, na Praça da Ípica, também foi maravilhoso. Realmente cumpriu o papel. Acho que nós levamos um pouco de alegria às comunidades, ao povo e eles amaram essa festa. Voltando ao sambódromo, a gente viu que a disputa foi de novo acirrada por meio ponto. A mocidade levou o título e a cartola ficou em segundo. Não há dúvidas de que as duas são as escolas mais bem estruturadas hoje no Carnaval Bauruense. Não teria como elas desfilarem em dias separados para dar um equilíbrio maior para o desfile? Sem dúvida, isso já foi conversado mesmo antes deste Carnaval e combinamos que os vencedores sairiam o campeão num dia e o vice no outro. Justamente para que possamos dar uma festa altura nos dois dias. Nesse ano, as duas desfilaram no sábado, né? As duas no sábado. E o primeiro dia acabou ficando mais forte nesse tempo. É, mas foi culpa deles, que eles mudaram depois de um sorteio e o regimento é aberto. Então, eles optaram em virtude de compromisso que eles tinham assumido em outras cidades. Essa foi a alegação. Não tínhamos o que fazer. Mas para o ano que vem já está garantido. Ah, sim. Luiz, uma discussão que vem amadurecendo entre as pessoas que vivem o Carnaval de Bauru é que os blocos na cidade têm crescido muito. E que talvez com o tempo o sambódromo deva ser exclusivo dos desfiles das escolas de samba e não dos blocos. Você acha que essa é uma tendência que deve se confirmar? Eu não sei. Eu acredito ainda no mesmo modelo de hoje. Eu ainda acredito nisso, né? Porque se trazer escolas fortes, os blocos também se vêm na responsabilidade de vir no mesmo nível. Só tem a engrandecer a festa. E o bloco pode virar escola. Eu acho que o próprio Indepa hoje, que foi a campeã dos blocos, tem cara de escola. Eu acho que mais um pouquinho já pode subir. Então, eu não vejo essa separação. Pelo menos, eu não vejo, né? Você acha que a tendência iria mais nesse sentido dos blocos se estruturarem ainda mais para se tornarem escolas? Sem dúvida. Eu acho que a beleza deles já está aparente hoje. Eu acho que um pouquinho mais de organização de todos. Eu acho que a tendência é termos grandes escolas. Os blocos, eles também recebem uma verba da Prefeitura, que desfilam no sambódromo, né? São 16 mil para os que saem na categoria especial, 3 mil para a categoria originalidade e 60 mil para as escolas. Em relação a essas verbas, Luiz, elas devem ser mantidas no ano que vem? Há estudos de novos modelos de financiamento da festa em Bauru? É, nós temos conversado bastante a respeito disso. Achamos que o ideal é que tanto nós, como a Prefeitura, como as escolas, se unisse no objetivo comum de arrumar as parcerias, né? Para que a gente possa trazer a iniciativa privada para o contexto dessa festa tão grandiosa. E, lógico, vindo essas parcerias, o aumento potencial financeiro e a festa pode ser ainda melhorada. Mas tudo depende ainda de acordos que a gente está fazendo com as escolas, com os blocos, com o empresariado. É um diálogo que nós temos que ter para que possamos ter esse papel. Mas o fundamental para termos isso é que as escolas se conscientizem da necessidade da formação de uma liga muito bem organizada, estruturada, que vai ajudar muito a conquista desses novos parceiros. Você acredita que essa iniciativa de buscar esses parceiros, esse incentivo privado, deva partir mais das escolas do que do poder público? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Hoje as escolas de Bauru e mesmo os blocos têm potencial muito forte. Eu acho que se houver a transparência, se houver o trabalho, uma liga bem formada, o poder privado ou as empresas da área privada com certeza irão apoiar esse momento que é tão especial para todos nós. Para a gente concluir, tem uma queixa que é recorrente e a gente ouviu neste ano de novo, as escolas reclamam que a verba chega muito em cima da hora. É por causa desse modelo de gestão atual? Não teria como esse dinheiro ser repassado com mais antecedência? Então, voltamos à liga. Como nós não temos a liga, nós somos obrigados a abrir concorrências. E essas concorrências só podem acontecer no ano vigente. Então fica sempre muito em cima. Carnaval logo no início? É logo de cara, né? Quer dizer, esse ano foi em fevereiro, pode ser março, pode voltar para fevereiro, porque fica muito curto. Para que a gente consiga sanar esse problema, a liga resolveria. Porque conseguiria fazer o repasse de verbas a qualquer tempo. Diretamente para as escolas sem ter uma empresa gestora? A empresa gestora, né? Então eu posso fazer o contato direto. No formato que está hoje, não. Então a licitação é um item obrigatório e a gente corre em problemas, né? De última hora, fica sempre para os últimos 45 minutos, como aconteceu esse ano. E o ano passado, e o outro, todos os anos foi assim, né? Então a única saída realmente é uma reorganização. Eu acho que ajudaria a todos e com certeza o Carnaval de Barô ia ganhar muito com isso. Tá certo, Luiz. Muito obrigada por suas considerações aqui. Muito obrigado, uma boa noite a vocês. Estou sempre às ordens.